Trambeu novinho no baile funk e ele falou que queria, sabe o que? Ele queria fuder Se mandar chupar eu chupo Se mandar transar nós transa E aí DJ Caio Dog, melhor DJ da putaria, tá ligado? Se mandar transar nós transa Senta na penta, 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 na pica de três Senta na penta, na penta, na penta, na penta, na pica do bonde Senta na penta, na penta, na penta, na penta, na penta, na pica de três Senta na penta, na penta, na penta, na penta, na penta, na penta, na pica do bonde Caio Dog tá tocando e eu vou causar e vou Caio Dog tá tocando e eu vou causar e vou Puticute, qual sua idade? Dezoito Tudo a chota pro bonde, pro bonde, pro bonde Tudo a chota pro bonde, pro bonde, pro bonde Vou causar alvoroço, vou causar alvoroço Tudo é chota pro bonde, tudo é chota pro bonde Essa batida entra na nossa mente DJ Caio Dog novamente Caio Dog DJ Pento na penta na penta na penta na pica de três Pento na penta na penta na pica de três Pento na penta na penta na pica de três Caio Dog tá tocando e eu vou causar alvoro Puticute, qual sua idade? 18 Tudo é chota pro bonde, pro bonde, pro bonde Tudo é chota pro bonde, pro bonde, pro bonde Vou causar alvoroço, vou causar alvoroço Tudo é chota pro bonde, tudo é chota pro bonde Essa batida entra na nossa mente DJ Caio Dog novamente Caio Dog DJ E aí 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 E aí